Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal, tô aqui eu e o meu filho Guilherme. Pra quem não sabe, o Guilherme é meu aluno, tá? Na escola pública aqui em Mato Grosso. E vou fazer um experimento, a gente tá trabalhando densidade na sala de aula com os sextos anos, tá? Esse experimento você pode fazer tanto com o ensino fundamental quanto com o ensino médio. Experimento que nós vamos chamar aqui de afunda ou não afunda. Onde nós temos aqui alguns objetos, né Guilherme? Que nós vamos testar aqui usando água. Nós temos água, nós vamos colorir aqui um pouquinho esse jarro. Eu coloquei esse outro recipiente, nesse caso derramar água pra não sujar a mesa também, né? Então vou colocar aqui uma gotinha de corante alimentício. Pode usar sem o corante alimentício, é só pra dar um pequeno contraste aqui na água, tá? Pra gente ver se os objetos afundam ou não afundam aqui dentro. E aí eu peço pra vocês aí, colocar no comentário se você acha que um objeto afunda ou não afunda. O que que acontece? Qualquer objeto que nós formos colocar aqui dentro, eu tenho água da torneira. Se esse objeto for mais denso do que a água, ele vai afundar. Se ele for menos denso do que a água, ele vai flutuar. E se ele tiver a mesma densidade da água, ele vai ficar mais ou menos aqui pelo meio, tá? Sinceramente eu não sei se algum aqui é menos denso, se tem a mesma densidade que a água ou não. Então vamos lá Guilherme, vamos começar. O que que nós vamos jogar primeiro aqui? O anel. O anel. Esse anel será que é menos denso do que a água ou mais denso do que a água? Vamos ver. Se ele afundar, pode jogar. Ele afundou. Então o anel afundou porque ele é mais denso do que a água. Então coloca no comentário se você acertou. Qual o outro objeto? Isso aqui é um brinquedo, né? Eu esqueci. É um brinquedo, um piãozinho. Pião. Um piãozinho de brincar. Posso jogar esse, filho? Pode. Vamos ver. Você acha que ele afunda ou não afunda? Flutua. Você acha que ele flutua? Então ele é menos denso. Vamos ver? Ah, ele é menos denso do que a água. Exatamente. Ele flutuou porque ele é menos denso do que a água. O que que você vai jogar agora? Cortador de unha. Cortador de unha. E aí? Ele afunda ou não afunda? Ele afunda. Beleza? Coloca aí no comentário o que que você achou. Vamos lá. O que que você acha, Guilherme? Ela afunda ou não afunda? Não afunda. Ela não afunda. Vamos ver? Ela é mais denso do que a água. Viu só? Ela afundou. Que legal. O que mais nós vamos jogar? Uma pecinha de dominó. Pecinha de dominó. Ela afunda ou não afunda? O que que você acha? Ela é mais denso do que a água ou menos densa? Afunda. Afunda. É mais denso do que a água. Afunda. O que que nós vamos jogar agora? Um lápis. E aí? Você acha que ele afunda ou não afunda? Flutua. Você acha que não afunda? Que ele flutua. Olha só. É um pouquinho menos denso do que a água. Flutuou. Vou jogar uma tampinha. Uma tampinha de garrafa. Vamos ver. O que que você acha? Vamos ver esse lado. O que que você acha? Ela flutua. Ela flutua? Vamos ver. Ela flutua. É menos denso do que a água. É bom. O que que nós vamos jogar agora? Já vai colocando no comentário se você está gostando dessa experiência. Que é uma brincadeira que você pode fazer com seu filho também em casa. Uma moeda de 50 centavos. Vamos ver. Afundou, né? O que mais? Agora uma moeda de... Um real. Velhinha, né? Eu acho que ela... Afunda. Eu acho que ela afunda. Eita. O que mais? Um anel mais grosso. Um outro tipo de anel. Com certeza. Eu acho que afunda. Também afunda. Afundou. Um dado. Um dado. Eu acho que afunda. O que? Um coquinho. Um chaveirinho. Um chaveirinho. Veio lá de onde que veio isso aqui? Veio de Maceió, Alagoas. Vamos ver se afunda. Ó. Ó. Olha que legal. Eu juro que eu achei que... Que iria ficar flutuando. Mas aí tem ali... Né? Um conjunto. Sistema formado entre... O coquinho. O... O anelzinho ali que prende, né? E o cabo ficou intermediário. Tá? Mas o coquinho... Se fosse só ele, ele acabaria flutuando aqui no caso. Mas deu um efeito inesperado. Inesperado. Eu não achei que ia acontecer isso. Um mojo. O que que nós vamos colocar na água? Pra ver se afunda ou não afunda? Uma... Chave. Uma chave. Feito de metal. Afundou. Um cadeado. Um cadeado. Afundou. Ó. 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 Vamos de limão. Um limão. O que que você acha, Guilherme? Afunda ou não afunda? Ele fica tipo coquinho. Fica tipo coquinho? A uva afundou, era uma fruta? Vamos ver. Eu acho que afunda, hein? Afundou, hein? Na marra. Hum. Isso aqui não precisa que já é uma tampinha? Uma quita. Afunda ou não afunda? Boia. Você acha que boia? Aqui não afunda. Vamos ver? Acertou! E por último, para finalizar, um ovo. Qual que vocês acham que afunda ou não afunda? Vamos finalizar com chave de ouro. Espera aí, só um pouquinho. Lembrando que esse ovo está na geladeira. Eu espero que ele, se ele afundar, sinal que ele está bom. Se ele boiar, sinal que ele não está bom. Lembrando que o experimento para fazer, para saber se o ovo está bom ou não está bom, ele tem que estar em temperatura ambiente. Mas a geladeira aqui vai estar em torno de 10 graus. Se ele estiver estragado, provavelmente ele vai flutuar. Mas creio que ele vai afundar. Ou vai ficar ali em torno, no meio da água. Vamos ver o que vocês acham? Vamos lá, Guilherme? 3, 2, 1 e... Afundou! Sinal que o nosso ovo aqui ainda está em estado de consumo ainda. Beleza? Gostou do experimento, Guilherme? Sim. Dá para fazer na sala de aula com os coleguinhas, será? Sim. Então coloca aí nos comentários o que você achou desse experimento. Faz aí com o seu filho. Faz com os seus alunos também em sala de aula. Um forte abraço. E até o próximo vídeo do canal. E faz o que, Guilherme? Se não for inscrito ainda, faz o que? Se inscreve. Deixa o like também e... Comenta. Coloca aí o que você achou. Se você gostou do vídeo, do experimento. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí